Olá a todos, vamos começar a nossa aula de transdutores de posição e hoje nós vamos ver dois tipos, os potenciométricos e os capacitivos, começando então pelos potenciométricos. Quando você vê esse tipo de simbologia, esse tipo de sensor, esse tipo de transdutor, ele tem diversos tipos de aplicação devido à sua simplicidade. Então, por exemplo, sensores de nível de fluidos, eu posso utilizar potenciômetros para marcar isso, eu tenho muitas aplicações de áudio onde o nível de decibel, por exemplo, pode ser determinado pela posição de um potenciômetro. Em automobilística também existem diversas aplicações, reticulação, recirculação de gás na exaustão, posição do pedal, posição do volante, válvula borboleta, nível de combustível e assim por diante. Evidentemente, existem elementos mais modernos para fazer essas funções num automóvel, mas o potenciômetro ainda é utilizado porque ele é uma solução simples e é uma solução de baixo custo. Existem, basicamente, dois tipos de potenciômetro. Os rotativos, onde o uso vai estar atrelado à determinação de posição angular e os deslizantes, onde eu quero marcar, medir posições lineares. Construção. Existem diversos tipos de construção de potenciômetros, as mais comuns são os baseados em fita de carbono ou filme metálico e os bobinados. Como funciona o potenciômetro para medir uma posição, para medir um deslocamento? Ele tem três terminais, dois terminais fixos e um terminal central, que é um terminal móvel, onde ele é composto por um cursor que marca a posição em relação a um dos terminais fixos. Como é feita a medição? Basta medir a resistência que eu tenho entre um dos terminais fixos e o terminal móvel. O potenciômetro é um resistor, portanto ele precisa ser polarizado para fazer qualquer tipo de medição. Então, dá para perceber que o potenciômetro, na verdade, vai atuar sempre como um divisor de tensão, onde eu estou dividindo a tensão entre o cursor e um dos terminais fixos em relação a esse mesmo cursor, em relação ao outro terminal fixo. Bom, ele é um resistor, se eu quero converter isso em um sinal mensurável, eu vou ter que medir qual é o potencial que está sendo oriundo dessa posição de resistência que ele está marcando aqui. Então, esse tipo de elemento é um divisor de tensão, onde eu meço a tensão de saída que está relativa à posição desse cursor móvel em relação a um dos terminais fixos e ele tem uma dada resistência nessa posição. Os tipos, como eu mencionei, existem os angulares e os deslizantes, que são utilizados para medir o deslocamento linear e, basicamente, a tensão de saída, então, nesse cursor móvel em relação a um dos cursores fixos vai ser determinada pela distância x em relação ao comprimento total desse meu potenciômetro. Ou, no caso de um deslocamento angular, ao ângulo que eu tenho entre esse cursor móvel e um dos terminais fixos em relação ao ângulo máximo total do deslocamento desse elemento. Dá para perceber, por essa expressão, que ele vai ser altamente linear. A tensão de saída depende somente da posição x ou da posição do ângulo que você tem aqui. É um divisor de tensão. Eu estou pegando a resistência desse ponto aqui e dividindo pela resistência total. O comprimento total do potenciômetro vai dar a resistência total dele. Vamos fazer um exemplo para fixar essa ideia. Um transdutor de deslocamento com um curso máximo de 10 cm é conectado a um objeto. Sabendo que a variação da resistência com a posição é linear, determine o valor da tensão de saída quando o cursor está a 3 e a 8 cm da referência, respectivamente. Considere a tensão de excitação igual a 5 volts. Então, pausa o vídeo aí enquanto vocês fazem o exercício e eu vou tomar um gole de água enquanto isso. A resposta para esse exercício é essa daqui. Para 3 cm eu vou ter uma tensão de saída de 1,5 volts. Para 8 cm essa tensão de saída vai ser de 4 volts. Então, note que eu medi a posição do cursor em detrimento do, em relação ao comprimento total desse potenciômetro. Ou seja, peguei a resistência nesse trecho e dividi pela resistência total em ambos os casos. Isso, na verdade, é um divisor de tensão muito simples de se trabalhar. Efeito da carga. Bom, se eu vou ter que medir a tensão na saída desse potenciômetro, eu vou ter que utilizar um instrumento ou um circuito para fazer essa medição. O efeito da carga está relacionado à resistência desse circuito de medição que eu coloco aqui. Se ele tem uma resistência ideal, no caso da medição de tensão, essa resistência ideal é infinita. Então, é como se eu não tivesse carga atrelada aqui e a resistência equivalente e a resistência aqui do cursor móvel em relação a um resistor fixo e a saída é altamente linear. Se eu tenho um circuito que tem uma dada carga, que se aproxima da ordem de grandeza desse resistor aqui do cursor móvel em relação ao cursor fixo, agora eu vou ter uma resistência equivalente em paralelo nesse sistema. E o que vai acarretar em quê? Em perda da linearidade, em redução da linearidade. Então, sem carga ou com uma carga ideal, de valor infinito, de valor bastante elevado, o sistema continua apresentando uma boa linearidade. Se eu adiciono uma carga de uma dada resistência agora, que se aproxima da resistência que eu estou mensurando, então eu perco a linearidade. Então, eu tenho que verificar, eu tenho que tomar cuidado com o circuito que eu utilizo aqui para fazer essa medição. Esse é um dos experimentos que a gente faz no laboratório, faz parte do experimento 5. Um dos problemas do potenciômetro é que ele possui baixa resolução. Vamos ver o exemplo ilustrado aqui. Eu tenho, então, um potenciômetro bobinado, onde o meu terminal móvel é composto por esse pino e o contato desse pino com uma das espiras dessa bobina marca a posição, marca uma dada resistência. Agora, imagina que eu tenho um deslocamento muito pequeno, abaixo de milímetros, abaixo da escala milimétrica. O que vai acontecer é que esse pino vai continuar encostado na mesma espira, apresentando a mesma resistência, então ele não consegue medir, detectar esse deslocamento. Ou, outro problema que acontece com os potenciômetros é que eu posso ter sujeira entre esse pino e o meu filme ou a minha bobina, o que prejudica também a leitura de resistência desse ponto. Isso acarreta em redução da resolução que esse instrumento pode medir. Então, nessa curva aqui, nós percebemos que existem vários pontos de saturação em relação a algum deslocamento. Então, você não consegue medir deslocamentos muito pequenos com esse elemento, deslocamentos submilimétricos. Ele é bastante adequado para utilizar em deslocamentos acima da escala milimétrica. O que nós vamos usar para medir esses deslocamentos pequenos, deslocamentos abaixo da escala milimétrica? Os capacitivos. Então, os sensores capacitivos são boas alternativas para você medir deslocamentos mecânicos abaixo da escala milimétrica. Bom, todos nós conhecemos a expressão clássica da capacitância, que depende da permissividade do meio, da área das placas e da distância de separação entre as placas. A pergunta aqui é, quais dessas grandezas que compõem a capacitância são exploradas para medir deslocamentos, para medir posição? A resposta que muitos alunos dão, e é a mais óbvia, é que a medição de deslocamento entre as placas é o que é explorado para medir a posição através da mudança da capacitância. Mas, na verdade, o capacitor é interessante porque eu posso explorar as três grandezas que compõem ele e, dependendo da aplicação, utilizar essa variação para relacionar com a mudança de capacitância. Vamos ver o primeiro exemplo, que é o menos óbvio. A variação da permissividade dielétrica. Ela pode ser utilizada para medir, por exemplo, o nível de fluidos. Então, imagina que eu tenho um fluido que tem uma permissividade diferente da permissividade de outro meio. Então, a gente poderia, por exemplo, colocar aqui o ar e o y2, um outro tipo de fluido. E eu coloco, então, placas paralelas aqui e vou medir a capacitância desse meio. Quando eu tenho esse tipo de arranjo aqui, a capacitância equivalente desse meio é a de dois capacitores conectados em paralelo. E nós sabemos que em uma associação em paralelo, a capacitância equivalente vai ser a soma das capacitâncias. Então, o meu capacitor 1 é o capacitor que está aqui fora do fluido e o capacitor 2 é o que está imerso aqui no fluido. Evidentemente, essas áreas vão variando também, à medida que esse fluido vai subindo. Mas, por que esse sistema funciona? Porque os y são diferentes. Então, eu consigo determinar o nível desse fluido, a altura desse fluido, pela mudança da permissividade dielétrica desse meio. Uma variação bem interessante. Eu posso utilizar a mudança de área também para determinar o deslocamento. Por questões construtivas, a mudança de área é mais explorada para a medição de deslocamentos angulares. Antes de a gente explicar isso, nós temos que interpretar melhor um conceito de capacitor, que é a própria área. Quando nós estudamos circuitos elétricos, para nós, em circuitos elétricos, a área de um capacitor é a área da placa. Porque, no modelo que nós vemos em circuitos elétricos, nós trabalhamos com o capacitor de placas paralelas, e essas placas não têm movimento. Então, dentro de circuitos elétricos está correto. A área que a gente está falando é a área da placa, é o tamanho da placa. Porém, se você explorar melhor esse conceito, você vai perceber o seguinte, que essa área que é mencionada nas expressões, ela é relativa à área onde uma placa está sobreposta à outra, e não ao tamanho da placa. Ou seja, eu posso ter uma placa grande e uma placa pequena sobrepostas, e a área equivalente, na verdade, a área que vale é a área da placa pequena, porque a área grande está sobrepondo totalmente uma placa em relação à outra. Então, esse conceito é o que a gente vai utilizar aqui. Então, imagina que eu tenho, por questões construtivas, é mais fácil, então, explorar esse deslocamento angular. Imagina que eu tenho um capacitor que tem uma área circular, e eu tenho uma variação infinitesimal da área efetiva, ou seja, a área onde uma placa está sobreando à outra. O que vai acontecer? Eu vou ter uma mudança de capacitância que vai estar relacionada com esse ângulo de deslocamento entre as placas. Ok? Então, aqui, no exemplo, qual seria a área efetiva? A área efetiva seria somente o que eu estou circulando aqui. Então, esse pedacinho aqui de pizza, isso aqui não conta como a área efetiva, e isso aqui também não conta como a área efetiva. É só a área onde uma placa está assombriando à outra. Quanto mais eu deslocai esse sistema, menor vai ser essa área, e, consequentemente, eu vou ter uma mudança de capacitância que pode ser mensurada. Ok? Eu verifico, nesse tipo de sistema, que a dependência da capacitância com o ângulo alfa vai ser linear, já que os outros parâmetros, a distância de separação, o epsilon e o raio da placa, vão ser constantes. Entretanto, muitas vezes, quando trabalhamos com capacitores, nós não trabalhamos com sinais contínuos, e sim com sinais alternados. E, em diversas situações, nos interessa não a medição da capacitância diretamente, e sim a medição da impedância capacitiva. Se eu vou medir a impedância capacitiva em relação ao ângulo alfa, todo mundo sabe que a impedância é dada por essa expressão, eu verifico que a dependência agora da impedância capacitiva com o meu ângulo alfa vai dar uma relação não linear. Opa, então a medição da capacitância diretamente me dá uma saída linear, a medição da impedância capacitiva me dá uma saída não linear. Como nós vamos contornar esse problema? Porque eu quero também fazer medidas de impedância. Nós vamos recorrer novamente àquelas montagens potenciométricas que nós exploramos lá no início do curso. Opa, mas aquilo não serve só para resistor? Não, pessoal, serve também para medir outros tipos de componentes, tá? Resistor, capacitor, indutor, também podem ser utilizados naquele arranjo. Para contornar especificamente o problema da área, nós vamos ter que fazer uma montagem diferencial. Nessa montagem eu tenho duas placas fixas, aqui no desenho estão representadas por P2 e P3, e eu tenho uma placa móvel que está representada aqui por P1, ok? E eu vou adotar um ângulo de referência nesse sistema. Então, imagina o seguinte, que quando eu tenho o meu ângulo de referência, a área efetiva entre a placa P1 e a placa P3 é igual à área efetiva que eu tenho entre a placa P1 e a placa P2, ok? Se eu promover um deslocamento alfa, por exemplo, no sentido horário, eu vou, então, olhar a capacitância 1, que é a capacitância entre a placa P1 e P3, alfa 0 menos alfa, e a capacitância 2, que é a capacitância P1 e P2, eu vou somar esse ângulo. Como é que eu faço o arranjo dentro do sistema de montagem potenciométrica? Eu vou montar eles na forma de divisor de tensão, ou seja, eu tenho dois capacitores nesse sistema, mas eu vou medir a tensão somente em cima de um dos capacitores. Então, está aqui. Como é que é a tensão em cima do meu capacitor 2? Então, vai ser a impedância capacitiva desse capacitor dividido pela impedância total aqui. E do outro, o que significa o seguinte, quando eu tenho esse tipo de arranjo, muitos alunos estranham e olham esse sistema e falam, ah, acho que isso aqui está errado. Não, está correto. A impedância no capacitor 2 vai ser justamente esse sistema aqui que a gente tem de cálculo. Um dos exercícios que vocês têm aí é justamente provar que isso aqui está correto. Então, eu não vou fazer essa etapa. Vocês devem fazer isso aí em casa, ok? Então, levantando aqui a medida de tensão em cima dessa impedância 2, no modo de divisão de tensão, eu chego, então, na tensão de saída que vai depender aqui somente do meu ângulo alfa e eu vou ter uma relação linear nesse caso. Então, relembrando, se eu quero ter linearização nesse tipo de sistema, eu tenho que fazer uma montagem diferencial e aí aplicar um divisor de tensão capacitivo e eu consigo, então, a linearização do sistema. Finalmente, o mais óbvio, que é o deslocamento entre as placas, o que vai alterar a distância entre as placas. Sim, eu utilizo isso para a medição de deslocamentos lineares. Por questões construtivas, é mais aplicado dessa forma, ok? Bom, quando eu tenho uma placa P1 que se movimenta em relação a uma placa P2 que estava originalmente a uma distância D, eu vou ter, então, uma capacitância que depende desse deslocamento X que eu tive da placa P1. Eu observo aqui que o X está no denominador da expressão, então, agora, eu tenho um deslocamento não 1. Uma variação de capacitância em relação a esse deslocamento não linear. Ao contrário do que eu tinha lá no deslocamento angular. Vocês lembram que a capacitância dava linear, a impedância que não dava linear aqui não. A capacitância já de cara não dá linear. Mas se eu meço a impedância diretamente nesse sistema, aí eu verifico que eu tenho uma relação linear. Então, é o contrário lá da mudança diária das placas, ok? Como é que eu vou contornar esse problema? Novamente, recorrendo à montagem diferencial. Então, está aqui. Tenho uma placa P3 e uma placa P2 que são fixas e a minha placa P1 se desloca em relação à placa P3 ou em relação à placa P2. Então, originalmente, mantenho essa placa que é móvel a uma distância igual entre P3 e P2, ok? Se eu desloco ela em direção a uma das placas, eu vou ter uma separação d mais x e na outra placa, consequentemente, uma separação d menos x. Como é que eu faço agora a montagem elétrica desse sistema para obter a linearização? Eu utilizo agora a montagem diferencial e faço a diferença das tensões que eu tenho em cada um dos capacitores desse sistema. O que vai acontecer aqui? Um dos capacitores vai aumentar a tensão e o outro, em detrimento, vai diminuir a sua tensão. Ou seja, medição dos dois simultaneamente em que um aumenta e o outro diminui, isso parece um pouco aquela montagem que a gente viu lá no começo também chamada de push-pull. Não era alguma coisa desse sentido? Era sim. Então, eu vou fazer o seguinte, vou levantar a tensão em cada uma das associações de capacitores, da placa fixa em relação à placa móvel, VC1 e VC2. Esse sistema novamente está certo, o VC1 vai dar exatamente essa expressão, o VC2 vai dar exatamente essa expressão e quando eu resolvo esse sistema aqui, eu vou verificar que a minha tensão de saída vai depender somente da posição X e eu verifico que isso eu tenho uma linearidade. Ok? Bom, pessoal, era isso. Parece que a aula é curta, mas é claro, a gente vai explorando e fazendo os exercícios em aula, mas eu quero que vocês tentem fazer os exercícios em casa. Ok? Lembra lá do exercício que eu mencionei, prova que um divisor de tensão capacitivo composto por dois capacitores C1 e C2, a tensão no capacitor C2 é dada por isso daqui. Então, vocês vão fazer esse exercício aí. Esse daqui é um outro exercício também que a gente faria em aula, para provar que que vocês chegam aqui em uma expressão linear desse tipo aqui. Então, é desenvolver basicamente aquele sistema e depois conectar ele aqui na amplificação. Ok? Bom, como sempre, obrigado aí por assistir e dúvidas deixem nos comentários do vídeo que eu respondo assim que possível. tá bom?